Olá, eu sou o professor Doug e quero contar para vocês umas novidades que surgiram há pouquíssimo tempo aqui no Google Documentos. Vou entrar aqui no meu documentos Google, vou pegar um documento que eu tenho aqui, simples, e vamos lá. A primeira novidade é que agora nós temos a possibilidade de colocar uma imagem por trás do texto, que aí você pode fazer a sua marca d'água, você pode colocar uma etiqueta de proteção, isso é muito legal. Olha só, vou inserir a imagem como eu já estou acostumado, vem aqui, inserir a imagem, pesquisar na web, vou colocar uma imagem de uma árvore, posso até pegar aqui o PNG, vou pegar uma imagem sem fundo que eu acho que vai ficar legal. Vou pegar essa imagem aqui, poderia ser uma outra imagem, tá? Clico nessa imagem e vou nas opções de imagem. Eu tenho uma opção chamada ajustes de texto e agora eu tenho cinco opções, inline com texto, ajustar texto, quebra texto, quebra texto, atrás do texto e na frente do texto. Se eu clicar aqui atrás do texto, olha, ela vem para cá e fica como aquela marca d'água que a gente está acostumado. Ainda posso mexer aqui nos ajustes para deixar essa imagem um pouquinho mais transparente, olha. E pronto, eu tenho aqui a possibilidade de ter uma marca d'água, uma imagem por trás do texto. Olha que legal. Você quer colocar essa imagem por trás de todas as páginas ao mesmo tempo? Eu posso pegar aqui, ó, dar um CTRL C e jogar aqui na outra folha. Isso pode ser feito. Ou eu também posso colocar, olha, ela aqui pelo pelo cabeçalho. Deixa eu pegar a imagem aqui, ó. Vou subir um pouquinho para achar. Quando ela chega até o cabeçalho, entendo que essa imagem entrou no cabeçalho, posso até ajustar depois melhor, olha. Ela já vem para todas as folhas. É como se eu botasse uma imagem em todas as três folhas, ok? Óbvio, se você quiser colocar só em uma folha, também não tem problema nenhum. E a mesma coisa se você quiser colocar ela, essa imagem, para frente do texto, tá? Vou pegar aqui, ó, vou descer ela e posso vir aqui o ajuste e botar essa imagem na frente do texto. Deixa eu só pegar aqui a transparência e tirar um pouquinho para você ver que a imagem também está na frente do texto. Você pode colocar uma marca d'água, uma etiqueta de proteção ou algo do gênero. Vai ficar bem legal, tá bom? Outra possibilidade que eu vou colocar aqui é você colocar uma borda na página toda. Vamos ver como é que eu posso fazer? Eu agora vou vir aqui. Eu vou inserir desenho. Vou usar a própria ferramenta do Google desenho que já é embedada aqui. Vou pegar uma forma aqui retangular, simulando uma folha, vou tirar essa cor de fundo, porque ela não me interessa, vou deixar preto mesmo, vou botar ela bem grossinha, porque eu quero uma borda bem grossinha agora. Pronto, eu peguei e vou salvar. Ela vem para o meu texto e eu vou fazer aquele mesmo processo. Marquei opções de imagem, em ajuste de texto, eu jogo ela para trás do texto. Agora eu posso pegar essa ferramenta aqui e colocar aqui como se fosse uma borda da imagem. eu vou ajustar essa borda de maneira melhor para falar. Como eu coloquei ela um pouquinho mais em cima. Olha aí. Isso. Eu posso enxergá-la um pouquinho mais para cima assim. Ela já entrou em todas as folhas. Olha, ela já veio para cá a borda. Se você não quer em todas as folhas, que é só em uma folha, também não tem problema. É só você tirar ela do cabeçalho. Pode dar dois cliques aqui. Vou ver aqui no Google Desenho. Eu quero ela um pouco mais fina. Vou botar a espessura 4. Quero uma cor mais cinza, também não quero um preto tão forte. Deixa eu ver aqui. E aí, borda em todas as folhas do Google Documentos. Essa é uma novidade que muita gente perguntava. Uma coisa, é um feature que muitas pessoas queriam. E agora nós já temos a possibilidade de fazer isso aqui no Google Documentos. Ok? Um grande abraço, professor Degovara Sado. E até.